Ao subir Jesus a Deus vieram anjos lá dos céus Declarando que o Mestre voltaria para o céu A resplandecente estrela da manhã ressurgirá Que a alegria o povo santo sentirá A palavra do Senhor no mundo se cumprindo está Os sinais dos tempos mostram que ele em breve voltará Ó que glorioso fim de seus eleitos ouvirão De Jesus na gloriosa aparição Como foi para os céus assim virá O Senhor com celeste esplendor A promessa preciosa que Deus fez ser cumprirá Breve voltará Jesus o Redentor